E ae, Tia Fai? Tia, escolhe o look e pensa nem tirar a roupa Anjeira em vermelha pra fazer se apaixonar Não sabe o destino, mas tá sempre cas mais louca Quer viver a vida, não tem medo de errar Vai se envolver com nós Se pá nem vai voltar Dica pra sua mãe Pra ela não se preocupar, não, não Vai se envolver com nós Se pá nem vai voltar Dica pra sua mãe Pra ela não se preocupar, não, não Vai se envolver com nós Se pá nem vai voltar Dica pra sua mãe Pra ela não se preocupar, não, não Já escolhe o look e pensa nem tirar a roupa Anjeira em vermelha pra fazer se apaixonar Não sabe o destino, mas tá sempre cas mais louca Quer viver a vida, não tem medo de errar Dica pra ela não tem medo de errar Não, não, não Pela não se preocupar, não, não